Muito bem, acho que já temos um vídeo de pessoas aqui, podemos começar, deixa, já estou aparecendo aqui, ok, um bom dia oficial aqui, né, bem-vindos, né, bom dia a todos, bem-vindos a mais um Tech Talk realizado aqui pela OpenCard, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro de produtos aqui da OpenCard, né, para quem não sabe, né, semana passada eu fiz um webinar sobre geração e distribuição de energia elétrica, né, utilizando ali as ferramentas que está esse link, este vídeo, inclusive, se você ainda não viu, o perfil já está disponível no YouTube, tá, você consegue, que você consegue acompanhar lá no nosso canal, tá, porém, como é que eu vou dizer, o meu perfil, ele é um pouco mais de marketing, né, ele foge um pouco do técnico, como acabou voltando ali naquela boa olhada em ferramentas do Matlab e do Simulink, né, nós iremos realizar este Tech Talk e mais outro Tech Talk, né, na semana que vem, voltados a esse tema, voltados ao setor de energia, tá, bom, e para isso, né, nós vamos chamar aqui hoje, né, novamente, a nossa engenheira de aplicação, a Ximena Puglos, eu estou com, eu vou tentar dar uma resumida, eu estou com o background aqui, muito grande, né, eu vou tentar dar uma resumida aqui para vocês aqui, a Ximena, ela é doutora em engenharia e tecnologia espacial, mecânica especial e controle pelo INPE, possui graduação em física pela UNESP e em gestão empresarial pela FATEC, especialista em engenharia de produção, possui formação Gribbelt, já atuou como professora de física no Instituto Federal de São Paulo, foi pesquisadora de vários projetos, né, atuando nas áreas de controle de tráfego aéreo, comando, controle e integração de sistemas, né, e na Embraer, inclusive, né, já trabalhou na equipe de processamento de sinais, comando a rede de desenvolvimento de produto, e atualmente, a Ximena é a nossa engenheira de aplicação aqui da OpenCAD. Ximena, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso TikTok, bom dia. Bom dia, Eduardo, bom dia, bom dia, bom dia também a todos os participantes. Legal, já está no clima do jogo aí, estou vendo a camisa, beija amarela. Vamos lá, vamos lá, vamos ao ex. Ximena, hoje o nosso tema é geração de energia, né, a gente gostaria de ver ali, né, conhecer um pouquinho o que a OpenCAD oferece de ferramentas para isso. Daí eu queria ver com você, o que você pensou, né, para o nosso TikTok de hoje, será que a gente acha modelos, acha soluções já prontas, já interessantes para essa parte de geração de energia, né, que é o nosso tema hoje aqui? Sim, sim, eu vou mostrar como as ferramentas que a OpenCAD oferece através da Matchworks, a MatchLab e o Simulink, como elas vão auxiliar nessa geração de energia, desde montar o sistema, o projeto ou demenusá-lo, fazer um subsistema dentro de um sistema e também aplicado tanto para painéis, turbinas, né, turbinas eólicas, né, e também, né, os combustíveis fósseis, né, mostrando que também já tem um grande background de empresas, né, que já trabalham conosco nessa área também, né, de óleo e gás, né, então mostrando ali, sempre também apontando o que é possível aos participantes, né, deixando ali como chamar, né, são modelos demo já disponíveis no próprio, no próprio MatchLab Simulink, porque ali, né, o interessado pode muito bem solicitar uma trial, mexer nessa demo, colocar os valores que ele quer e sentir ali na realidade, não só apenas ver. Legal, bacana. Aproveitando, é, pessoal, as dúvidas, vocês podem ir, vocês já sabem, né, as dúvidas vocês podem ir mandando aí no painel de perguntas, tá, que durante a apresentação da Ximena eu irei direcionado, né, na época, de forma que for surgindo aqui, aquelas, né, que talvez não forem respondidas, a gente vai encaminhar o e-mail de resposta posteriormente, tá, lembro também que aqueles que ficaram até o final receberão o certificado de participação, desse webinar, né, inclusive vocês podem conferir, né, a programação desse, de outros webinars, né, no site da OpenCard, né, opencard.com.br, tá, daqui a pouquinho eu mando o link lá dos próximos eventos para vocês também, tá. Ximena, eu acho que é isso, acho que a gente pode começar, vou até minimizar aqui, tá. Tá certo, também vou fechar a minha aqui. Vou fazer com você. Certo, bom, vamos lá então falar sobre MATLAB Simulink para geração de energia, tá, destacando que aqui a apresentação e todo o background também teve a participação também do nosso engenheiro também de aplicação, o MED, tá, então dúvidas maiores que poderão vir, não se surpreendam se ele for responder diretamente para vocês, tá bom? Então, vamos lá começar. Pois bem, né, falando um pouco de geração de energia, né, dando uma pincelada, né, os tipos de energia que existem, né, são eólica, soalho, biomassa, nuclear, combustíveis fósseis, geodérmica, maremotriz, hidrelétrica, né, e nessas também a gente destaca aqui as não renováveis, que seriam energia nuclear e combustíveis fósseis, e as energias também renováveis, que você tem solar, biomassa, maremotriz, geotérmica, hidrelétrica e eólica. E a grande pergunta que se faz, como MATLAB Simulink podem vir ou se aliviar nesses tipos de energias tão distintas e tão especiais em suas características, né, como que isso é possível com MATLAB? Simulink. Vamos começando aqui primeiramente, né, falando de Digital Twins, né, o Digital Twins, ele pode ser aplicado em três diferentes formas, você tem ele antes que o produto físico seja criado, você pode também aplicá-lo durante sua produção, a fim de executar testes, né, em diferentes cenários de uso, porque antes de ter a construção física, você está fazendo construção física, por enquanto você pode fazer, virtualmente, ali você não vai parar nenhuma produção nem nada, e também você pode também executar o Digital Twins depois de analisar, depois já de ter um modelo físico já construído. Qual seria a vantagem disso, né? Você vai poder analisar o desempenho, antever falhas, né, você não vai parar, como aqui a gente tem um exemplo aqui, né, de um porto ali de petróleo, você não vai parar isso para fazer um teste, né, você pode fazer isso por meio do Digital Twins, né, trazer ali as melhores análises de desempenho, né, e como o NENTE, né, eles são usados em algumas áreas aqui, que eu coloco quatro aqui, né, otimização de operação, né, melhora ali a linha de produção, né, a perda de tempo e tal, manutenção preditiva, que muito se fala, vou falar um pouquinho disso mais no final, digital, detecção de anomalias, isolamento de falhas, mais um pouco sobre... Diga! Só complementando, Ximeno, no Digital Twins eu até comento bastante dele nos meus webinars também, mas eu não tinha mais tentado a isso, né, como você comentou, ele se encaixa antes, durante e depois, né, em qualquer fase do projeto ali, muito bacana, né, bem pontuado isso aí que você colocou. Aí no próximo slide aqui até mostro como que é, né, como seriam os passos que se seguem para essa execução do Digital Twins, né, a parte do design, a parte de simulação, e aí também no próximo slide já vai entrando todos os produtos ali, as toolboxes que o MATLAB Simonic oferece, ajudando nessa parte, né, para a criação dos gêmeos digitais, né, que são necessários softwares robustos, especializados, e a papeleta que o MATLAB Simulink oferece estarão bem servidos com esse objetivo. A parte de implementação, a facilidade do Digital Twins trazendo essa implementação em tempo real, também a facilidade que o MATLAB oferece junto com o Simulink nessa parte de gerar o código embarcado, fazer os testes, né, utilizando ali o Speed Bolt ali, colocando a realidade mais próxima possível ali, virtualmente para o real, né, e também até mesmo no Industrial Controller, né, você consegue a melhor performance de tal braço, né, por exemplo, de tal maquinário, e ali com o código embarcado, ok, eu consegui a melhor performance mexendo ali virtualmente, coloco lá dentro e tenho a segurança que nenhum problema vai acontecer, que venha travar toda aquela produção em tempo real, tá? Já no próximo slide, já vamos falando aqui, né, que essa demanda, MATLAB Simulink, são programas ideais, né, o MATLAB, como muitos já sabem, ou talvez não, ele vai te ajudar no processo de cálculos numéricos complexos, né, matrizes e tal, já o Simulink, ele vai na simulação, na modelagem e na análise de sistemas complexos, e aqui a gente tem a nova família Simulink, certo? Todos os blocos ali, outros mais complexos também aqui, certo? Porque aqui você tem desde o mais simples, né, trabalhar em tempo discreto, fazer um sistema de controle de ganho, né, coisas bem mais simples, um subsistema, depois a gente ainda tem mais detalhes aqui também, em tempo contínuo, ah não, meu tempo, minha simulação não é em tempo discreto, é em tempo contínuo, não se preocupe, também tem isso disponível ali, os bloquinhos ali, para tempo contínuo, e também temos também toda a parte de dashboard, ah, eu quero criar ali um painel, onde eu faço ali toda a simulação junto com o dashboard, fica muito mais interativo, também é possível, e continuando mais ainda, né, se a gente ficar aqui, né, as operações matemáticas, né, você não fica só também, ah, se eu quero fazer operações matemáticas, eu tenho que ficar chamando o MATLAB, um Simulink também ali, já para facilitar, certo? E também temos o SYNC, essas são coisas ali que o MATLAB vai te ajudar, e vai estar ali junto com o Simulink, te auxiliando na criação desse seu modelo, né, para depois você aplicar os gênios digitais, né, o digital Twin. Continuando, né, continuando também, se a gente fala de MATLAB e do Simulink, temos que falar de SYNC, e a família SYNC, aqui a gente tem o SYNC, aqui não está na minha atualização, tem o que a gente falou semana repassada, né, tem o SYNC Battery também, né, para auxiliar toda a família, toda a família SYNC, para que você faça as simulações ali mais detalhadas, o subsistema elétrico, o subsistema que venha incluir fluídos, partes de termo, né, você vai estar muito bem alimentado. E o Multibody também, muitas vezes, né, você tem um modelo ali em 3D, vindo de outros softwares, né, que você faz o desenho 3D, você tem essa conexão, certo, com o Multibody, para pegar aquela simulação 3D, aquele desenho e trazer para você, né, essa é a nossa família ali, Simulink, SYNC, ao Simulink, certo? Exato, até cumprimentando, Timela, o Simulink, né, ele, Simulink, a família Simulink, né, que a gente está incluindo aí o SYNC, também, né, atua de maneira, projetos até mais simples aos mais complexos, né, você vê ali, você mostrou a parte, às vezes a pessoa, já existe muita coisa pronta, muito bloco pronto, mas ela quer modelar matematicamente aquilo que ela quer simular, né, não, ali já tem bloco, então você mostra isso também, né, igual você mostrou, né, você vê, você mostrou aí o SYNC, que já abrange ali outra parte de domínio, né, o domínio físico de todos os problemas também, eu mesmo, quando eu usava, né, o Simulink, Matilab, né, a gente, querendo ou não, já esbarruco isso durante a faculdade, né, mas eu jamais imaginaria, eu conheci isso quando eu entrei na OpenCard, que é possível você importar, né, às vezes, sei lá, a geometria de um carro, né, que você fez, que você já tem pronta ali, e fazer essa realidade dentro das ferramentas do SYNC, que já tem modelos, já tem, até exemplos que eu já vi na internet disso também, então, assim, é super intuitivo, é super bacana, né, ver como é que essas ferramentas interagem, e a robustez delas, né, para fazer o funcionamento, para fazer a simulação, tudo ali acontecer, né, bem legal. Exato, exato, e nada melhor, né, de a gente ver exemplos, exemplos que estão dentro do nosso software, né, que estão ali, deixo ali depois como chamá-lo, né, dentro do próprio Matilab, como chamar o exemplo, ou então, como você, ah, eu não quero solicitar ainda uma trial, eu só quero ver, tem ali também como você, no próprio site da Matilab, você ver esse exemplo, entendeu? Mas é claro que se reforça aqui, nada melhor do que você fazer um teste testando, você mexendo, né, não só apenas olhando, né, um dos exemplos que eu trago, exato, um dos exemplos que eu trago para vocês, já falando na partidação de energia, vamos falar aqui de células fotograficas, esse exemplo aqui mostra como gerar a curva de potência, né, de potência e tensão de um painel solar, muitos sabem o painel solar não é apenas aplicá-lo, né, tem toda uma preocupação de como está sendo gerada essa curva de potência e tensão desse painel, como compreender ali esse projeto, certo? Isso é possível sim no Matilab, né, aqui a gente tem até a chamada aqui, já já eu entro no Matilab que a gente vai ver, este modelinho bonitinho aqui, certo? Porque aqui tem um exemplo de como a gente vai trabalhar nisso. Aqui ele, numa só figura, né, ele está juntando várias situações, né, de temperatura para ver ali a curva de potência e tensão do painel, né. Aqui entrando já no nosso Matilab, né, chamando ali o nosso Excel, né, ele vai abrir para a gente ali, olha só, ele abre aqui esse modelo para a gente, correto? Talvez que está lá no nosso slide, né, totalmente disponível para que se você tem o endereço de fazer a trial, você vai poder entrar, mexer os valores que você quer, certo? Você vai poder, e também você pode fazer rodar aqui também, esse daqui já é um modelinho mais simples para rodar, certo? Porque ele vai aqui, né, no Scope, ele mostra ali o resultado para a gente, né, a gente já está abrindo aqui, ele mostra o resultado aqui do estado de carga, como aqui eu só estou variando numa só, não estou juntando várias situações, como naquela figura lá do slide, aqui a gente está vendo uma situação mesmo, temos ali a corrente, a potência, a voltagem, certo? Então, já te aplicar, mostrando ali uma situação que pode acontecer, que você tem interesse de analisar de uma célula fotovoitária, né, voltando ali para o nosso slide, né, nesse daqui, gerar uma curva de potência e tensão, viram que é possível? No próximo, por que não? Vamos complicar um pouco mais a situação, né? Nesse exemplo aqui, bem próximo da realidade, né, se a gente ver no GIF aqui, agora a gente está tendo aqui, como trazer essa realidade, já pensando na recarga das baterias, das células voltaicas, correto? Porque ele está ali armazenando ali, né, a energia solar, e essa energia solar, ela é armazenada em baterias para depois serem utilizadas, né? Então, até a gente pode travar aqui o GIF em algum momento, né? Acho que é possível, acho que agora eu não consigo travar, perdão, mas você vê aqui, né, o mesmo desenho ali configurado na parede, né, você tem toda a simulação aqui também, correto? Então, para isso, vamos voltar ali para o nosso MATLAB? Olha só, esse é o modelinho, esse modelinho, eu até peço desculpas, assim, eu não vou me atrever a rodá-lo, porque ele é um modelo que exige um pouco de memória e tal, não quero que aconteça nenhum pânico aqui, né, que Murphy venha nos abraçar nesse momento, mas se você tem interesse, não se preocupe, a gente manda para você, para que você veja o teste, mas você vê ali toda aquela modelagem ali que você tem por detrás, né, fisicamente de um painel, não é só o painel bonitinho ali na casa, ou na grama, não, tem por detrás toda essa parte de recarregar a bateria, está ele aqui, você pode, com dois cliques, tendo mais detalhes do modelo, colocando para a sua realidade que você deseja, né, por isso que a gente reforça, solicite a trial, vai lá, você tem todo o nosso acompanhamento para isso, né, então tem essa facilidade, você vê ali o conversor, em todos esses quadradinhos, você tem tanto o Simulink como o Syncscape participando, ou então até nesse caso aqui, que sai a bandeirinha aqui, né, do MATLAB, é o código que você escreve dentro do MATLAB, às vezes, ah, não, esse aqui é um código particular, quero fazer do meu jeito, você tem essa facilidade também. Tem essa versatilidade, essa flexibilidade, né, eu vi isso uma outra vez, um outro exemplo, acho que foi até no cara da MEP, da própria MEP que mostrou, mas tem isso também, né, o, querendo ou não, o Simulink, o background dele é o MATLAB, né, mas você pode fazer da sua forma, da melhor maneira, né, não, eu quero usar o código que eu já tenho, que eu sei que funciona, tudo bem, coloque ele lá no bloquinho, igual você mostrou ali, né, que vai dar certo, que vai te atender, né, se é um pré-requisito que você exige, né, além de já ter pronto, provavelmente, aquele bloco lá, mas se você já fez com o seu código, por que não usar, né? Exato, exato, dá essa liberdade, dá essa liberdade, certo? Sim, o pessoal aqui já está mandando bastante perguntas aqui, eu acho que tem um pouquinho a ver até com essas, algumas coisas que você já contou, talvez o pessoal já bateu o olho nisso aí, alguns aqui já são entendidos, já mandaram algumas perguntas aqui, tá? O Roberto aqui mandou, existe algum modo para usar o array de células e não definir apenas células únicas? Opa, existe sim, aí a gente vai entrar aqui na nossa livraria, aqui, né, na nossa library browser, né, vamos lá, vamos bem, Babies Steps, ele está lá na família do SimScape, lá embaixo da nossa família SimScape, aqui ó, a nossa família SimScape, com a do triangulinho para baixo, está na parte elétrica, é uma pergunta bem caprichada, tá? Porque ele vai estar bem escondidinho aqui no Especializador Power, certo? E vai estar aqui no Source, né, se a gente clica aqui, a gente vê várias opções, e na última aqui, olha só, vou até arrastar aqui, para ele ficar bonitinho, a gente vê ali um PV array, né, uma, ali, se ele quiser usar ali algum módulo, para usar um, não definir uma célula única, ele quer fazer um PV array particular, ele tem essa facilidade ali, e aqui ele pode escrever com toda a realidade que ele deseja, né, ele tem toda a facilidade, depois que ele monta também, é bem interessante aproveitar aqui, tem até a facilidade aqui, já gerar o código embarcado, se ele faz todo o seu PV array, quero gerar o código embarcado, tem também ali, aperta o botão direito ali, você já vê ali todas as facilidades que você tem, colocar os parâmetros de acordo com a sua necessidade, você pode ornamentar como você quer, correto? Legal, legal, bacana, tem uma outra, uma outra pergunta, até não sei se, depois se você tiver algum, o pessoal gosta muito de link, né, se tiver algum link sobre isso também, Ximena, se você puder procurar aí para nós, a gente seria interessante também, mas tem outra pergunta, que é da Carolina, enquanto você vai procurando sobre esse PV array aí, ela pergunta aqui, é possível analisar o comportamento térmico dos geradores nas células? Opa, isso, sim, essa é uma pergunta, porque a gente está analisando aqui, nesse exemplo aqui, o sistema como um todo, essa pergunta, ela quer já, por dentro do sistema, você tem um subsistema, né, eu quero o comportamento térmico daquela célula, eu não quero saber como um todo, eu quero também, a parte bem minuciosa, que nem se a gente faz o sistema de corpo um todo, mas agora eu quero o comportamento do pulmão, entendeu? Então, eu estou sendo um subsistema dentro de um sistema, sim, isso é possível, um momentinho aqui, aproveitando os links, tem aqui um exemplo disso, vou até depois se disponibilizar ali para vocês, olha só, vou até arrastar aqui, estou procurando aqui no nosso site, olha só, tem aqui, olha só, aqui, e tem até o comando aqui, está vendo aqui, neste exemplo aqui, olha só, nesse exemplo, você vai assim, vamos considerar o comportamento térmico da célula, ah, eu tenho curiosidade, você vê que você pode, não necessariamente, se eu estou, você tem a curiosidade, e o site todo bem recheado aqui, mas, por que não, olha só, copy comando, vamos lá, copy comando, e vamos ver ali no real, olha só, só colocar aqui, ele vai abrir para a gente, vai abrir todo aquele esqueleto ali, do simulink, olha só, olha só que bonitinho, está ali o nosso bichinho, Basta. E aqui ele utiliza, a temperatura para aquecer a água, que pode ser utilizada para outro sistema, então, o legal de você, e tal, o tanque, de aquecimento, sensores e tal, o legal de você poder fazer a trial, é você poder mexer com a sua realidade, às vezes, esse pedacinho, é um pedaço de uma ideia sua, que você já está gerando, e você só precisava, nossa, eu tenho a facilidade, já está construída, eu quero colocar para a minha realidade, vai lá, você pode já apertar dois, dois cliques, colocar ali, as características que você quer, correto, então, é possível sim, tá, deixo depois, se vocês, acho que eu te, depois eu te passo, né, eu te passo já aqui no chat, não, manda no chat direto para mim, que eu vou compartilhar com eles aqui, com gentileza, mas, complementando o que você colocou, é bem legal, né, eu lembro que eu mostrei isso uma vez também, nos meus web, a partir de agora, quando a gente usa esse escape, né, os fiozinhos, né, as linhas aí, que conectam os bloquinhos, elas têm as, vamos dizer, as cores características, de acordo com aquele domínio, né, então, se está laranjinha, é o domínio térmico, né, se está azulzinho, eu acho que é a parte elétrica, né, o marrozinho ali, meio, meio, meio parto ali, né, vamos dizer assim, já é a parte hidráulica, né, então, você já tem aquela definição de estar trabalhando no mesmo modelo, né, com vários domínios diferentes, e isso o Matilab já consegue fazer por você, né, bem legal isso também. Exato, muito bem apontado, Edu, porque isso é tão fácil também para, se alguém for ver seu modelo, já compreende as realidades que estão englobadas ali, certo? E também mesmo, você vê que, ah, então é possível misturar térmico com hidráulico, com elétrico, sim, você não precisa ficar fazendo as coisas por pedaço, você pode montá-las todas numa só realidade e trabalhá-las todas juntas, correto? Legal, legal, show de bola. Ximena, tem mais uma pergunta aqui, aí, antes de você responder, eu vou fazer uma rápida consulta aqui com eles, tá bom? com relação ao nosso dia de Tech Talk para o ano que vem, tá? Mas a pergunta aqui, enquanto você vai pensando aí, até se já tiver algum link para compartilhar, você também já pode ir me mandando aí, que eu compartilho aqui com eles, tá? A pergunta é a seguinte, é possível conectar o PVA Rail na rede elétrica? Pergunta aqui do Diego, tá bom? O Diego vai te responder, deixa eu só fazer uma rápida, procura aí, por gentileza, eu vou só fazer uma consulta aqui com vocês, pessoal, com relação ao nosso horário, né? O que seria mais interessante para vocês participarem do nosso Tech Talk de 2023, né? Qual horário seria interessante para vocês? Eu vou soltar aqui a nossa enquetezinha e vocês votem aí, por gentileza, tá bom? Qual seria o melhor horário para vocês? teria esse mesmo? Ah, não, hoje é esporádico, eu estou aqui nesse horário, mas para mim seria melhor, sei lá, quinta-feira, três horas, ou sexta-feira, onze horas, enfim, sexta-feira, quinze horas, mandem aí para nós, tá? Que a gente vai estar tentando ajeitar o melhor horário, né? Para vocês, no próximo ano, tá bom? O pessoal ainda não voltou, vamos voltar aí, pessoal, por gentileza. Enquanto isso, é bom que a Chimena vai bebendo uma vinha ali. Sim, sim, eu estou procurando aqui, achei, achei o modelo, ou quando você me falar que é permitido, eu mostro aqui o modelo aqui. isso é só o pessoal acabar de voltar aqui. Aqui eu acompanho a porcentagem, né, do que o pessoal já está votando, falta a gente ainda, vamos lá, pessoal, preciso coletar as respostas de vocês, vamos voltar para a gentileza. Isso, bem, beleza, agora acho que já pode, deixa eu fechar aqui, então, aí agora você voltou, Chimena, eu estou aqui com os links, você já mandou aqui os links, certo, Chimena? Mandei, mandei, mandei também dessa pergunta, porque essa pergunta, eu até abri aqui, vem aqui, olha só, tem até um modelo bem completo, está vendo, que é ligado a uma rede, neste caso aqui, a pergunta ali era, se era possível ligar uma rede elétrica, neste exemplo aqui, o PV está ligado, ali está o nosso PV, ele está ligado a uma rede elétrica de 100 kW, e o legal disso, novamente, olha lá, você pode copiar aqui o comando, e lá, eu solicitei uma trial, quero ver esse modelo, quero colocar com a minha realidade, chama ele, que ele vai abrir ali para você, o nosso simulink, certo, do modelo ali, que você está vendo no site, ali no link que eu passei para vocês, vamos abrir aqui, e está toda a realidade ali, o modelo completo, bem completo, posso mandar rodar, posso mandar rodar, mas novamente, aqui eu confesso, como é um modelo bem completo, eu acredito que pode dar algum probleminha, de memória, mas se quiser a gente roda ali, para ver como que acontece isso, vamos lá, certo, você vê que ele é bem completo, ali está o nosso PV, ligado a uma rede de 100 kW, ai meu Deus, quando começa assim, vamos lá, está copilando, impossível, vamos lá, dedos cruzados, vamos lá, você tem toda a facilidade, de trabalhar em cima desse modelo, mudar ali os parâmetros, colocar para a sua realidade, porque você já tem um modelo pronto, já, de como ele está trabalhando, com os hertz e tal, ah não, eu quero aproximá-lo, a minha realidade, isso é possível, você tem toda a facilidade, de ir clicando nos quadradinhos, e colocando conforme você deseja, tá, ele está quase terminando aí, mas dá para ver que é um modelo bem completo, você, você viu que a gente começou lá no início, né, se a gente voltar ali, começamos bem, com um modelo bem basiquinho, certo, de uma curva de tensão ali, da célula fotovoltaica, e a gente vai complicando, chegando numa realidade ali, que, ah, eu quero mesmo, exato, muito mais complexo, ou então, ah não, eu quero tratamento térmico mais específico, né, como um subsistema, ali também a gente tem ali a possibilidade, então, se você quer o simples ou o complexo, não se preocupe, você está bem servido aqui com as ferramentas, né, vamos lá, então, ele já parou aqui a nossa simulação, né, clica em algum quadradinho aqui, né, que ele mostra aqui para a gente, certo, aí você tem nesses quadradinhos ali, nos escopos, você tem ali, que ele vai te mostrando de resultados, correto, você vai trabalhando em cima, o que você quer, né, com certeza, vai ser interessante, né, aqui a gente já tem, ó, mais dados, né, como é um exemplo bem complexo, se você tem um interesse, novamente, né, pede uma trial, você tem toda a liberdade de, de ver ali, tanto no próprio MATLAB, como no link, né, está vendo, ele coloca todo detalhado do que se trata, o que que ele se propõe, os parâmetros, como editar os parâmetros, abrir o sistema, você se aproxima ao que você deseja fazer, né, com os dados que você quer, as equações trabalhadas, você tem toda essa liberdade ali, para trabalhar. Isso é uma das coisas que eu gosto muito, Ximena, do, do, dessa parte do MATLAB, é que, olha só, pessoal, é tudo muito bem documentado, né, ah, mas qual que é a equação que ele usou ali? Tá bom, ele está mostrando para nós, né, Ximena, então, não tem nada que você não vai deixar de saber, né, utilizando essa ferramenta, né, mas, a gente até brinca, né, aquele simulínculo lá, às vezes é um bloquinho, uma caixa preta ali, ninguém sabe o que está acontecendo, não, está tudo muito bem documentado, está tudo muito bem explicado, tecnicamente, né, então, é ver a ferramenta e utilizá-la, né, se aquilo for do seu grado, se aquilo for importante para você, né. Exato, nada fica escondido, aqui tem toda a documentação, tem outros exemplos em cima trabalhados, né, tem outros exemplos que ele vai mostrar, ou então as perguntas que já fizeram em cima também, né, às vezes a sua dúvida que você está tendo já foi feita por alguém, né, então da aplicação, da conversão, dos filtros, certo, então você tem essa facilidade no próprio site, né, várias perguntas, já a resposta, certo, então, você está bem servido, tanto no próprio site, como também, ah, eu não quero, não tenho facilidade aqui, por um acaso, não quero ficar escrevendo em inglês, ou vendo em inglês, você também tem todo o nosso respaldo também, todo o nosso auxílio, para qualquer dificuldade também, certo? Exato, com certeza, com certeza, eu já compartilhei com eles, viu, Ximena, tá lá, já compartilhei com eles, os dois que você me mandou, voltar, e, como a Ximena falou, pessoal, tá aí, né, o que ela mostrou, e, putz, será que isso aqui é verdade mesmo? Faz a trial, né, como ela comentou, utilize a trial para, se debruçar em cima dessas ferramentas, aprender mais, né, conhecer, e vocês vão ver que tem muito valor agregado, pode resolver muita coisa de vocês, né, você que está aí no front, trabalhando na empresa, né, ou então quer se aprofundar, e pesquisar mais dessa área, né, enfim, tem muita, tem muito conteúdo, né, em vista de, de vários outros softwares, aí, aqui tem muito conteúdo que vocês podem se debruçar para aprender e para criar o próprio modelo de vocês, tá bom? Exato, voltando lá para a nossa apresentação, a gente está falando muito de células fotovoltaicas, né, demos ali vários exemplos, vários modelos que já estão construídos para auxiliar, né, você, a tua dificuldade de começar do zero, tem menor ideia, você já vê ali, já apresentamos hoje três modelos, quatro modelos ali, que pode te dar já um start, para você começar a fazer o que você deseja. Agora a gente vai falar de turbinas eólicas, né, nada mais melhor do que falar de turbinas eólicas, né, é um assunto também que no Brasil tem, é destaque, né, em geração de energia eólica fora da costa, então vamos falar de energia eólica. Eu trago para vocês, né, isso é um modelo particular, tá, gente, é um modelo que particular, infelizmente eu não tenho acesso ao modelo, é um print aqui, é um modelo particular de uma tese desenvolvida, tá, de turbinas eólicas. Eu trouxe especialmente aqui, para você ver o quão complexo pode ser, e foi ela totalmente montada dentro do MATLAB Simulink, correto? Esse modelo particular, então, é bem complexa, bem incompleta, né, desse modelo aqui, de turbinas eólicas, tá, e tudo isso, todos esses quadradinhos, oriundos do MATLAB Simulink, tá? Chimena, o... Opa! Acho que já tem... O Caio já até já mandou uma pergunta aqui, quando você jogou eólica aí, ele já... ele pergunta aqui, qual é a equação contrária do bloco da turbinas eólica, né, e como foi modelado esse bloco, será que... Às vezes só esse bloco tem como a gente mostrar, não esse modelo todo, mas o bloco em si, você... Opa! Tem sim, tem sim, até vou disponibilizar aqui, tô procurando aqui, vou até disponibilizar o link ali para você, já te mandei ali no chat, vou até mostrar aqui para vocês, esse bloco, uma excelente pergunta bem capciosa, mostrando novamente que não há nenhuma caixa preta dentro dos blocos, né, qual que é a equação que nós tínhamos aqui, né, eu até dou um zoom aqui, pode ser que tenha muito pequenininho, tá vendo ali, a gente tá vendo aquele bloquinho que tava ali, e aqui tá a descrição da equação da turbinas eólica, e todo bem detalhado, sem mistério, sem nada escondido, falando quem são as variáveis, ou seja, você pode montar de acordo com o que você tem de parâmetros, né, além disso, ele segue lá embaixo, mostrando a equação genérica, tudo e tal, correto, ele mostra também aqui, um modelo já para você trabalhar também no Simulink, já te dá um respaldo também, uma ideia também de como ir desenvolvendo, então sim, tem a equação ali disponível, nada fica escondido, tá, e novamente, ah, eu quero ver exemplos, então, já que aquele modelo todo mais detalhado, é um modelo privado, eu quero ver se tem exemplos, né, utilizando ali aquele bloco, sim, tem vários exemplos também, que utilizam aquele bloco, que você pode dar uma analisada, tá vendo, são bem completos ali, só clicar em qualquer um aqui, já te mostra, já tem o copy comando, aí você copia esse comando, entra lá no MATLAB, você vai aparecer esse modelo para você, né, olha só que legal, né, ele já te avisa também, olha, esse exemplo, ele usou o quê? o Syncscape Electrical e o State Flow, que é outro produto, outro produto do MATLAB, certo, então, tá vendo que nada fica escondido, ele mostra até o que foi utilizado, certo, e de novo lá, aquela diferença das cores, de novo a gente vê ali, o perquinho, acho que é da parte mecânica, se não me engano, sim, é da parte mecânica, que ó, viscosidade, temos ali, né, torção ali, então, vai lá, pega o copy comando, solicite, matrói, ah, mas eu não vou lembrar de todos os links que vocês utilizaram, não se preocupem, é postado no nosso, no nosso canal, né, no YouTube, certo, ou também chama ali, manda um e-mail pra gente ali, tá o modelinho ali, se você quiser rodar, ou quer compreender ali, mas dentro, vê o que tem, ó, tá todos os parâmetros, eu quero mudar o parâmetro disso daqui, certo, tá tudo ali disponível, pra você colocar conforme a sua realidade que você deseja, tem tudo lá, certo, eu acho que é um prato cheio, Ximena, tudo isso que a gente tá mostrando, né, até já compartilhei com vocês aí, pessoal, esse link aí que a, que a Ximena me mandou aqui por último, mas, de novo, né, desde o simples ao complexo, e não só pra empresa também, às vezes o pessoal da academia, né, que é, sabe o valor disso, né, sabe o quão importante é isso aí, para aquele aluno que quer compreender determinado item daquela disciplina, né, pessoal que usa a CWL aqui, né, que é a licença, né, que a gente tem, é, para, para as universidades, né, que é muito boa, inclusive, utilizam, né, essas ferramentas, utilizam o, todo esse, esse, arsenal, vamos dizer assim, né, de formação, de documentação, para, é, explicar aquilo ali, e o aluno vê na prática, né, vê aquele sinal acontecendo, vê tudo aquilo ali, que ele pode também estar utilizando lá no mercado mais para frente, né, então é, é bem legal. Isso até destaca aquela pergunta da equação da turbina, né, muitas vezes é um aluno que está em algum estudo para otimizar aquela equação, só quer estudar um pedaço, né, ou seja, e essa facilidade, nada, já está ali a equação, a minha área aqui, né, minha linha de pesquisa, a otimização desse pedaço, já está ali, já está ali, bem claro, e aí você pode caminhar, misturar o MATLAB, se você quer colocar o código seu, né, se for essa sua, sua, seu objetivo, né, tem tudo isso. Voltando ali para a nossa apresentação, vamos lá voltar aqui, continuando ainda sobre turbinas eólicas, né, vamos já falar um pouquinho do que muito está a se falar, né, manutenção preditiva, e nada melhor do que nas turbinas eólicas, né, evitar alguns acidentes que venham a acontecer, né, porque nós sabemos que turbinas eólicas custam um pouquinho, um pouquinho a mais, né, e também falhas podem ser perigosas, né, mesmo que elas venham a estar distante, né, um pouco da civilização, né, mas vai, pode acontecer algum acidente, é possível fazer manutenção preditiva, vamos, está vendo aqui um caso bem, bem difícil numa turbina eólica, é possível sim fazer, e aqui a gente tem até uma workflow, né, de como que é feita essa manutenção preditiva, esse workflow é bem genérico, estou falando tanto de equipamentos monitorados como sensores, né, às vezes você já está pensando na sua linha ali de produção, ou nas suas máquinas, não especificamente na turbina eólica, é possível sim fazer, né, você vai ter as abordagens ali, o pré-postamento de dados, treinar esse algoritmo, avaliar a performance desse algoritmo, e também a aplicação desse algoritmo também, correto? Aí, continuando ainda, né, isso é um assunto bastante de fomento, né, continuando aqui, o MATLAB também tem exemplos a respeito, né, a aplicação, né, da manutenção preditiva vai te trazer alertas de estado, ordens de manutenção, diagnósticos de problemas, né, acompanha nosso canal, tem vários vídeos falando sobre isso, Acomentando, eu vou, eu já ia comentar isso agora, Ximena, e vou compartilhar aqui com vocês, já que a Ximena ficou no assunto, tem, eu mesmo já fiz alguns webinars disso, né, tem uma playlist lá no nosso canal, só disso, ou seja, só de manutenção preditiva, onde a gente traz exemplos, e mandei agora no chat para vocês, tá, e tem um também sobre essa questão de petróleo, né, essa questão de manutenção preditiva voltada ao setor de oligato, vamos dizer assim, né, que é, já tem muito modelo interessante pronto também, né, Ximena? Opa, sim, sim, isso, no último slide, eu vou mostrar a parte de petróleo, e tem ali mesmo o nosso, isso, tem ali no nosso canal, ali, a construção do início ao fim de um brilho, né, e utilizando a manutenção preditiva para isso, né, não vou travar toda a extração ali para ver quando que vai ter a falha, não, a gente mostra ali no canal do início ao fim como você vai construir do início ao fim, até a parte mais difícil ali, embarcar o código, simular em um speedboat, tudo ali bem legal, passo a passo, para que você tenha a realidade ali disponível para você fazer no seu modelo, tá? Continuando aqui na manutenção preditiva, tem até o exemplo, uma própria demo aqui, tem uma própria demo, vou mandar, depois mandar para vocês, tem a própria demo de turbinas eólicas também, tá? Tem até o modelo ali, deixa eu até pegar aqui o código, né, esse código está mais difícil de pegar aqui, um momentinho, correto? Tem toda essa demo aqui, e se vocês têm curiosidade de trabalhar com ela, de dar uma olhada, nada fica escondido, acho que está aqui até nas minhas, nas minhas coisas aqui, aqui, certo? Olha só, o legal do Matlab que, olha só, ele mostra passo a passo o que que ele foi feito, correto, tudo, onde encorregou os dados, certo? Essa demo ali, a parte de vibração ali, é uma demo bem, bem escansa, nessa demo, voltando aqui para o nosso slide, né, ele está trabalhando com a vida útil, restante desse produto, correto? Se a gente ver ali, quando foi, olha, no dia 49, foi detectada uma degradação, certo? E aí, aqui a gente tem uma simulaçãozinha ali, né, de quantos dias, por quanto tempo, quando que vai ser detectada a vida útil dessa turbina, então, você pode colocar essa realidade de estimativa de vida útil, né, para o seu equipamento, para o que você estiver desenvolvendo, certo? Isso. Ximena, aproveitando, o pessoal já mandou algumas perguntas aqui disso, tá? A Mônica está perguntando o que que significa essa sigla RUL? Certo, certo, essa estimativa RUL vem do inglês Remaining User Life, que é a vida útil restante, correto? Que é a vida útil restante, tá? E até mesmo vou mostrar aqui para vocês, né, que é bem interessante esse assunto, tá? A vida útil restante, a gente tem três tipos de abordagem, tá? A gente tem ali modelos ali de estimação da vida restante do RUL, a gente tem modelos de similaridade, correto? Certo. Aí aqui, até mesmo nesse diagrama de blocos, vai te mostrar quando aplicar um, quando aplicar outro. A gente tem também o degradação, modelo de degradação, e temos o modelo de sobrevivência, correto? Então, a estimativa de vida útil, de o que você pretende aplicar manutenção preditiva, tem três tipos de abordagem, tudo depende do que você tem dos seus dados, a quantidade que você tem, e qual desses três caminhos você vai escolher para resolver o seu problema. Exato, pode falar. Correto. Então, com base nos seus dados e nas informações que você tem disponível do seu sistema, você vai definir qual desses três você vai aplicar. Aproveitando, uma das coisas que eu acho legal também, eu explicava isso lá nessa parte da manutenção preditiva, às vezes você colhe aqueles sinais da sua máquina para você fazer uma análise preditiva, certo? Mas no meio daqueles sinais, você, de certa forma, valida o seu modelo numericamente ali, o seu digital twins, você transforma ele no modelo válido, mas naqueles sinais, você não tem um sinal de falha ou um sinal de início de alguma possível falha futuramente, o que é muito bom, na sua máquina, deixa ela lá funcionando, ela está redondinha assim, ok, mas no seu modelo digital, no seu digital twins, você pode excitar esse sinal, pelo que eu entendi, você pode excitar esse sinal e ali, sim, você previsse, se acontecer dessa forma, durante esse tempo, provavelmente minha máquina vai durar até aqui, então, isso é muito legal também, é uma outra vantagem do digital twins, né? Sim, é a grande vantagem do digital twins, essa é a grande vantagem, eu até mostro para vocês, de onde vem o modelo, está aqui também, esse exemplo que a gente tem ali no MATLAB, correto? Se destacando, ou a manutenção preditiva é da nossa família, da toolbox, do predity manager, correto? O nosso toolbox aborda, está até mesmo, acho que vai estar até o, acho que não está o que eu apresentei para vocês, o diagrama ali, mas no nosso toolbox possui os três tipos, os três tipos ali de estimativa, os três caminhos de estimativa de vida, tá? Então, se você está bem servido, eu não sei qual aplicar, será que só tem um tipo? Não, o nosso toolbox de manutenção preditiva, tem as três, os três modelos ali, utilizados, correto? em tudo lá para vocês utilizarem e, enfim, conseguirem resolver qualquer tipo de problema que cair para vocês. Ximena, tem mais uma, mais uma pergunta aqui, acho que é do Daniel, qual metodologia RUL foi utilizada na demo? Acho que é da demo que você mostrou. Isso, nessa demo ali, que eu até mostrei ali para vocês ali, o link, deixa eu voltar aqui, nessa demo aqui, que está ali no comando, que você tem todo pronto aqui, chamando aqui, bonitinho, foi usado o modelo de similaridade, está certo? Ah, por isso que diz, de estar lá, mas só tem esse modelo? Não, nosso toolbox de manutenção preditiva, tem os três modelos ali, de estimativa LUL, que você pode aplicar, está certo? Legal. Aproveitando, eu vou pegar, eu vou pegar esses links aí que você me mandou, Ximena, eu vou encaminhar para o pessoal aqui, está bom? Beleza, beleza, beleza. E aí, já fazem, caminhando para o fim, a gente também aqui, eu mostro, ah, e combustíveis fósseis, MATLAB ali, o uso na indústria de petróleo, é possível, foi possível? Sim, já é possível, é uma realidade, tem aqui, três, cinco, cinco áreas que são já de clientes nossos, certo? Que são da área da indústria do petróleo, correto? Se você quer ver, desde analisar ali a parte, a parte sítmica, ou a parte analítica, ou modelar ali as superfícies, e tem o tal do safe drilling, que é o que também está no nosso canal, digital, né? A gente mostra ali do início ao fim, do início, cada pedacinho, como foi construído, para você fazer ali um digital twin, de um drilling, correto? do início ao fim, certo? Então, entra ali no canal, o Edu está ali disponibilizando para vocês, está ali do início ao fim, como que faz cada pedacinho, às vezes, você não quer só o início, você já quer entrar no corte embarcado, está ali com os nomes, os títulos, você está bem inscrito para isso. Exatamente. E se por um acaso, ah, eu quero mais exemplos, deixo ali alguns exemplos também, tanto de energias renováveis, e também, né, o grande, alguma das grandes vedetes que estamos falando, né, do hydro power, né, do nosso energia de hidrogênio também, tem toda a parte de renováveis, né, vários exemplos, a construção ali, às vezes, ah, nem sei como começar, entra lá, tem vários exemplos para te auxiliar, como começar, e na parte também de hidrogênio, gás ali, tudo, a parte fotovoltaica ali, você também tem vários exemplos, para que você, às vezes, você está ali tão preocupado, como começar, o que eu faço, como eu construo um quadradinho, como que eu mexo nesse bloquinho, não se preocupe, você tem ali vários exemplos para te auxiliar, e seja feliz, esse é o objetivo. Né? Não, tem muita coisa, de aplicação, né, esse link aí, você já tinha me mandado aqui, né, antes da nossa, da nossa, sim, já compartilhei com eles aqui também, tá, mas assim, tem muita coisa, tem muita coisa, né, até vou voltar aqui, acho que, já está quase chegando o nosso tempo aqui também, tem muita coisa, vocês viram, né, que a gente pode estar ajudando, de certa forma, o setor de energia, de geração de energia, então, a gente está falando aí de renovável, a gente está falando também do setor que já está há mais tempo, né, de petróleo e gás, que está ali também, fornecendo energia, né, mas, e tem também, até já mostrei umas demos dessas também, na Ximena, que tem modelos que trabalham com vários desses juntos, no mesmo sistema, e dá para você acompanhar também, monitorar, teve um, teve uma tema que eu mostrei para o pessoal, está lá no nosso canal, que era, se você tem veículos elétricos no seu sistema, se você tem três fontes de geradoras diferentes lá, como é que os veículos ali vão responder? Como é que vai se dar a carga deles, sabe, você variar para lá os parâmetros? Nossa! Então, assim, tem muita coisa, tem muita coisa ali. Tem muita coisa, você pode envolver desde o térmico, ah, eu estou fazendo, vamos supor aqui, estou fazendo simulação de, a parte aqui, da parte de uma casa, que tem ali um painel fotovoltaico, mas também tem entrada de energia elétrica, ou tem outra possibilidade, você pode mesclar todos os modelos, conforme a sua necessidade, testá-los, colocar tão real, no virtual, ter a segurança ali, tranquilamente. Exatamente, tudo, eu acho que essas ferramentas agregam muito valor, nós da OpenCard estamos aqui, para mostrar ela um pouquinho para vocês, porque é muita coisa, o nosso tempo aqui já acabou, mas tem muita coisa para mostrar, mas eu acho que foi bacana, a gente ter aqui discutido isso, que tem muitos caminhos, e vários desses caminhos, de novo, as ferramentas que a OpenCard oferece, estão à disposição de vocês, seja nessas trials, que nós encaminhamos para vocês, vocês também podem ter acesso a elas, lá no nosso site, mas vejam, como essas ferramentas, são importantes, para que vocês consigam, aprimorar, melhorar, otimizar, várias coisas, várias ideias, vários modelos, que vocês têm, ou até mesmo, como a Ximena comentou, já existe um modelo ali, e eu quero aplicar uma manutenção preditiva, no meu sistema de geração de energia, também já tem coisa pronta lá, basta dar uma olhadinha, e já vai achar muita coisa, muito bloquinho, que é fácil montar, que é fácil você variar o parâmetro, e já começar abordando o seu modelo, na Ximena. Exatamente, exatamente, estão bem servidos, não tenham medo de fazer a trial, de sentir um modelo ali, no real, de você mexendo ali, os bloquinhos, divirta-se. É isso aí. Bom, pessoal, eu acho que é isso, tá? Eu espero que tenham aproveitado, esse Tech Talk, vi aqui que caiu mais perguntas, mas a gente vai encaminhar a resposta para vocês, tá bom? Mais uma vez, Ximena, eu gostaria, gostei bastante da sua apresentação aqui conosco, temos mais um Tech Talk na semana que vem, já adiantando aqui, falando de distribuição de energia, então, vocês aí, pessoal, que gostaram desse tema, gostaram de ver essas soluções, vamos dizer, que a OpenCard oferece, semana que vem tem mais, vamos mostrar mais desse assunto, tá? Para vocês, inclusive, eu mandei o link dos próximos eventos, se você não está inscrito, no próximo Tech Talk, vai lá, se inscreve, eu mandei o link aí por último, para vocês, tá bom? Mais uma vez, não deixe de responder, né? nosso questionário final, com ele é muito importante, para que a gente consiga estar trazendo, né? Informações, sugestões de vocês aqui, né? Para os próximos Tech Talks, e também para os próximos webinars, né? que vão nos acompanhar aí, em 2023, tá bom? Deixa eu ver, da minha parte, ah, outra coisa que eu ia falar, é no SIGMO, nas redes sociais, né? Se você gostou desse vídeo, certo? Se você gostou desse vídeo, e às vezes, putz, eu queria rever isso, eu queria entender melhor, aquela parte que ela comentou, não se preocupe, daqui a pouquinho, esse vídeo vai estar lá no YouTube, e se você já está aqui no YouTube, gostou do vídeo, curte, comenta, né? Você que está aqui também gostou, vai lá depois, curte, comenta e compartilha com mais pessoas, que isso é importante para nós, né? Quanto mais pessoas virem esse conteúdo, mais a gente vai estar gerando esse conteúdo, que foi importante para você, aqui, né? No nosso canal, nos nossos webinars, ok? Bom, acho que no mais é isso, de novo, não deixe de responder o nosso questionário final, obrigado pelas dúvidas e participação de todos, forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau, Ximena. Tchau, gente, valeu, bom dia. Tchau, tchau, tchau.